Lua Nova E eu não sei pra onde se esconde Do outro lado dessa dor De saber que ela comigo aqui não está E por não saber agora onde andará Eu preciso crer que o amor que ela me deu Ainda é meu Pelas ruas dos subúrbios mais distantes Tenho andado a procurar Nos arranha-céus do centro da cidade Mas quem sabe se ela está Desfilando agora pela zona sul Tão bonita dentro de um vestido azul Eu preciso crer que o amor que ela me deu Ainda é meu Lua Ilumina a rua Toda noite Em cada fase sua E diz a ela Não posso mais ficar assim Lua Traz ela pra mim Lua Ilumina a rua Toda noite Em cada fase sua Pelas ruas dos subúrbios mais distantes Tenho andado a procurar Nos arranha-céus do centro da cidade Nos arranha-céus do centro da cidade Mas quem sabe se ela está Desfilando agora pela zona sul Tão bonita Tão bonita dentro de um vestido azul Eu preciso crer que o amor que ela me deu Ainda é meu Lua 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 Ilumina a rua Lua Toda noite Em cada fase sua Lua 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 Ficar assim Lua Traz ela pra mim 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 Traz ela pra mim